Tanto e essa filiação do Moro ao Paraná agora, essa volta do Moro ao Paraná também foi tema de debates lá na Assembleia Legislativa, né? Inclusive o PT falou, Paulo, já trazendo inclusive o acompanhamento do que você disse, que vai entrar com uma ação contra ele, né Bia? Exatamente, o retorno de Sérgio Moro ao Paraná e a entrada dele então nesse xadrez político repercutiu lá na Assembleia Legislativa. Entre os deputados teve quem preferiu aguardar o anúncio oficial do ex-magistrado para se manifestar. Porém, alguns políticos olharam com desconfiança para essa decisão do ex-ministro em retornar ao Estado. O presidente da Casa, Demar Traiano, do PSD, afirmou que cabe ao eleitorado paranaense analisar a situação. Ele ressaltou que o posicionamento de Moro é complexo e dúbio. Agora, retorno ao Paraná, é uma situação, na minha visão, um tanto quanto complexa e extremamente dúbia. Não há uma posição clara do que ele pretende. Eu acho que o eleitor vai ter que saber distinguir com clareza essa sua atitude de comportamento em relação ao quadro político no Estado. O deputado Arilson Quiorato, do PT, que é líder da oposição na Assembleia e também é o presidente estadual do partido, criticou as intenções eleitorais do ex-juiz. Ele ainda ressaltou que a legenda está analisando questionar judicialmente a pré-candidatura de Moro. Vamos ouvir. Houve uma decisão falando que ele não tinha domicílio em São Paulo e dizendo que o domicílio eleitoral dele era o Paraná. Mas ele entregou documentos dizendo que estava em São Paulo. Então, há um espaço jurídico para debate no tocante a qual partido ele está filiado, se a filiação é em São Paulo ou no Paraná, ou se o domicílio eleitoral dele é no Paraná ou em São Paulo. Nós vamos ingressar com a ação, tomar as medidas judiciais cabíveis quanto a essa contradição. Nós buscamos que seja feita o cumprimento das regras eleitorais. A lei é para todos, inclusive para o Moro. Apesar das dúvidas levantadas por alguns parlamentares, o partido de Moro, União Brasil, tem uma das maiores bancadas na Assembleia Legislativa. São sete deputados estaduais atuando nessa legislatura. Olha, o PT vai ir contra o Moro. É da essência do PT ir contra o homem que perdeu Lula. O homem que encontrou provas, de acordo com as investigações, que Lula roubou os brasileiros. Então o PT vai ser contra o Moro, por essência. Não precisa nem fazer nada. E quer saber, eu acho que o seu Arilson Chiorato e toda a estrutura partilhada do PT tem que fazer isso mesmo. Ninguém é mais legítimo para questionar o Moro do que o PT. E por que eu estou falando isso? Porque tem que fazer isso agora e já resolver agora. O meu medo é o seguinte. Daqui a pouco fica essa discussão aí, essa geleia. Aí vai saber o que vai acontecer na eleição. E daqui a um ano, dois anos, decidem que era outra coisa. E aí reformula todo o jogo. Então espero que a Justiça Eleitoral não venha com essa demora dela clássica. E deixe as pessoas, no fim, entenderem que o cenário era um, quando na verdade era outro, porque esse ou aquele não podia disputar. Então isso é bem importante. Então o PT que entre logo com essa ação, a Justiça Eleitoral que já fale logo o que pode e o que não pode, para que as eleições sejam de acordo com a realidade e que lá na frente, Paulo, não tenha uma grande reviravolta. É, que seja logo, claro. Porque depois isso distorce a eleição, o processo de escolha. Ter um candidato que na verdade não estava apto e as pessoas votaram. Aí vai anular, entra outro, mas outro com menos votação. Enfim, induz as pessoas a erro. Tem que resolver logo, que entrem com todas as ações que tenham que entrar.